Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Glu-glu é para os fracos. Homem que homem, faz o piruquido. Vem cá! Transamérica, manda aqui um recado pra galera que acompanha seu trabalho aqui na Rádio Papo do Brasil. Valeu, galera do Rádio Papo do Brasil. Um beijão pra vocês. Transamérica. Transamérica? Papo do Brasil, Transamérica? É, melhor falar Transamérica, pode ser. Melhor. Um beijão na galera... Como é que? Transamérica.